Cara, e eu tava achando que essa semana a gente não ia ter nada sobre Payday 3, mas eu tava completamente errado. Gameplay Stealth, Devs Diaries Episódio 4, mais um teaser e o mais importante de todos, um playtest beta pra gente poder jogar na semana que vem já. Vamos começar tirando o mais longo dessa lista, que é o Devs Diaries Episódio 4? Cara, e ele é muito interessante pra mostrar como funciona o game design e como que o jogo foi produzido. Se você tem muito interesse em game design, em level design, é muito interessante você assistir porque você vai aprender um pouco mais. E se você é muito apaixonado por Payday 3, também é muito interessante você ver como o seu jogo foi feito. Eles mostram muitas das coisas, como o jogo foi feito, como eles capturaram movimentos, como que eles fizeram. Tem uma coisa que é muito interessante, que eu particularmente achei interessante, que é a explosão. São as micro destruições de cenário. Tudo vai ser destrutível. Eu não sei se é exatamente tudo, mas acredito que os elementos, não por exemplo, paredes vão ser destruídas, tudo. Mas os elementos no cenário, um vaso, alguma coisa, você pode quebrar eles, eles quebram milhares de pedaços, os vidros, tudo. E é pra passar uma sensação de caos mesmo, eles falam que gostam dessa sensação e por isso que eles fizeram dessa maneira. Eles mostram como foi as capturas com os atores, né, quando eles fizeram em terceira pessoa, tudo pra ficar mais fácil pra eles. Eles mostram eles modelando a mãozinha quando é em first person shooter, né, pra eles entenderem melhor como funciona. E é cada parte da mão é modelada, né, o dedo, por exemplo, cada falange do dedo é modelada. Então é muito interessante você acabar vendo isso pra você entender melhor como funciona o jogo que você gosta. Mas fora isso, a gente não teve tantas informações interessantes pra gente que quer jogar o jogo, né. Pra você que só quer curtir o jogo, infelizmente a gente não tem muita coisa interessante além da micro destruição de objetos. Bom, a gente também teve o teaser do stealth do jogo, que pra mim foi muito interessante porque eu adoro jogar stealth em jogos desse tipo. Você talvez prefira putaria chegar lá atirando em todo mundo e que se foda tudo. Eu acho legal também, mas eu adoro stealth nesses jogos e é muito bom ver que eles refinaram o stealth no Payday 3. Cada detalhe agora é muito importante pra você, quando você vai matar o guarda, o que vai acontecer se alguma câmera vê, se você desativar alguma câmera, o guarda vai aparecer. Então você tem diversas maneiras de acabar entrando nos lugares, diversas tomadas de decisões que você vai ter que tomar ali na hora se você quiser manter a sua gameplay em stealth, né. Eu já expliquei aqui que elas têm graus de stealth, né, primeiro o guarda vai ficar em alerta, ele vai procurar você, se ele não achar nada ele vai voltar pro posto dele. Mas se você avisar ele de novo, ele vai ir atrás de você com todo mundo, né. Então eu mostrei já isso pra vocês em alguns vídeos, se você não viu os outros vídeos, tem uma playlist que vai estar aparecendo aqui em cima no cardzinho mostrando os vídeos de Payday 3. Então passa lá e assiste. Então eu acho muito interessante essa parte do stealth, é apenas um minutinho, eles não mostram muita coisa pra gente, eu acho que eles não quiseram dar muito spoiler, mas mostrar que tem um stealth e que ele tá mais refinado, e eles já falaram sobre isso nos outros Dev Diaries. Pra você que não sabe, a cada semana eu tô tendo um Dev Diaries, eles mostrando um pouco mais do jogo, do desenvolvimento do jogo e das coisas que a gente tá tendo de novo no game. E o que foi reformulado. E eu tô dando um espaço de duas semanas pra esperar ver se vem mais notícias do game e trazer mais notícias aqui pra você. Então não se esquece de tá se inscrevendo aí no canal, deixando o like nesse vídeo pra você não perder mais nada de Payday 3 e corre lá ver essa playlist. Bom, depois do stealth a gente teve um teaser. E nesse playtest que mostra pra gente um ator real conversando com você ali como se você estivesse preso, falando que você não tem o que é preciso pra jogar Payday 3, falando que você vai ser preso, você não aguenta tudo que o jogo tem pra te oferecer. Ele fala pra gente que pra você aplicar pro playtest, né, do time get time. E isso foi exatamente há dois dias atrás, mas a gente ainda não tinha o playtest pra gente conseguir aplicar. E hoje, mais especificamente no dia 27, algumas horinhas atrás, no perfil oficial de Payday 3, eles postaram lá no Twitter que o playtest tá aberto pra você mandar, né. Você vai lá e aplica pro playtest e o playtest vai tá aberto somente semana que vem, a partir do dia 2 de agosto. Como que esse playtest vai funcionar? Tem o site deles aqui explicando exatamente como vai funcionar. E finalmente a gente chegou naquela hora do playtest que vocês tanto estavam esperando, não é mesmo? E como que consegue esse playtest? Bom, é muito fácil, já tô aqui no site do Payday 3 oficial pra mostrar pra vocês como que vocês conseguem fazer tudo pra tá jogando esse playtest e como que vai funcionar ele, como você vai conseguir esse aqui. É muito fácil, a primeira pergunta é como que eu me aplico pra esse beta, como que eu consigo jogar ele. Primeiro de tudo, você vai tá precisando ter uma Steam ou um Xbox. Se você tiver Playstation, você vai ficar de fora do playtest. Sinto muito. Na Steam, você tem que ir na página do jogo e dar um request access, né, você pedir o acesso do jogo. Só isso, mais nada. Se o jogo for liberado pra vocês, você recebe um e-mail e pode tá baixando o jogo. Simples. Depois do Xbox é a mesma coisa, fala pra você ir no Xbox Insider Hub, que eu não sei como fica porque eu não tenho Xbox, navegar pra ver as previews e selecionar o Payday 3. Cara, se você tem um Xbox, você deve saber como funciona isso, eu não tenho a mínima ideia. Como que eu vou saber se eu recebi o acesso do jogo antecipado? Eles falam aqui que vão passar por uma aprovação de várias pessoas, várias vezes por dia, até chegar o dia do playtest. Se chegar o dia do playtest e você não tiver recebido o jogo, muito provavelmente você não vai jogar. E você vai receber o e-mail, se você receber esse e-mail, você vai ser selecionado pra participar. Então é só ficar de olho no seu e-mail. Tem alguma coisa que eu posso fazer pra aumentar minhas chances? Não. As aplicações são randomicamente aprovadas, eles já falaram isso. Eu peguei o acesso antecipado, mas o meu amigo não tem algum jeito dele jogar comigo. Eles falam primeiro de tudo que é muito interessante você ter algum amigo que queira jogar com você, mas infelizmente não, ele não vai poder jogar. Porque é um beta teste técnico e fechado, então eles precisam de algumas pessoas pra adicionarem pro service pra ver se tá tudo ok, entendeu? E eles falam que esse daqui é o objetivo principal, testar o service e a estabilidade do game junto com a experiência do jogo. Eu comprei a edição Silver, Gold, Collector, Master, Blaster Edition. Eu consigo jogar esse playtest? Não, você não consegue. E eles agradecem muito por você ter comprado. Isso não garante o seu acesso pra tu tá jogando esse playtest. Pra você tá jogando, você vai ter que passar pelos mesmos processos que eu falei. Eu posso tá gravando ou fazendo stream do beta? Sim, sinta-se à vontade pra criar conteúdo da sua experiência no Closed Beta. Se eu receber esse jogo, eu prometo tá fazendo a minha primeira live aqui no YouTube sobre Payday 3 ainda no playtest. Então se tudo der certo no dia 2 de agosto, que vai ser a quarta-feira da semana que vem, eu tiver com o jogo, eu prometo tá jogando aqui em live no YouTube junto com vocês. Eu tive um problema com beta. Onde eu posso conseguir ajuda? Eles falam aqui, por favor, visite a página do suporte técnico pra obter ajuda. Você pode usar os links de suporte na página, blá, 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 blá. Deixar seu feedback, a sua experiência sobre o beta, blá, 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 blá. É isso. Se você quiser, entra aqui na página, vai lá no Help e isso. Consiga ajuda. Eu quero reportar um bug. Como que eu faço? Bom, é muito simples. Você vai na sessão de suporte, ó. Eles tão falando aqui, ó. Você vai na sessão de suporte, onde você pode mandar o seu feedback ou seus bug reports com diferentes botões e ajuda, request, tananã, tananã. Você vai lá e você consegue reportar, certo? Eu gostaria de sugerir uma nova mecânica pro PDI 3 ou o meu feedback. Como que eu faço? É a mesma coisa, meu amigo. Você vai lá, entra lá no technical test, manda pros caras e eles falam que vão ficar de olho nas sugestões que vocês estiverem mandando se tiver alguma coisa ruim. Eu acho que vai ser muito parecido com Lies of P. Se você se lembra de Lies of P, aconteceu exatamente a mesma coisa. O pessoal tava lá jogando, falava o que achava ruim e o pessoal acatou o que eles acharam ruim e mantiveram o que acharam bom. Inclusive, eu também quero jogar Lies of P aqui em live no canal. Existem limitações que vão estar no beta, mas não vão estar no jogo final? Sim, meu amigo, existem. Eu vou estar lendo aqui pra vocês. Essa daqui é só uma parte do jogo completo contendo apenas um assalto com quatro racers que provavelmente vão ser os principais, né? Muitas, mas não todas as armas e cosméticos vão estar incluídos, né? Então vamos ter bastante arma e cosméticos pra estar testando aí o jogo. Também vai ter um level cap, um level máximo que você vai poder estar chegando de infâmia, que vai ser o level 22. Significa que você não vai conseguir desbloquear todos os skill points e nem vai estar disponível durante o beta. Eu posso carregar minha progressão do beta pro jogo full quando ele lançar? Não, você não pode. A progressão do Payday 3 beta não vai ser carregada pro jogo na sua versão final. Isso daqui é verdade tanto pra Steam quanto Xbox. Pra você saber as últimas notícias de Payday 3, eles falam pra você assinar o site deles ou entrar no social mídia deles, ou você se inscreve no meu canal pra você não perder mais nada. Bom, é isso, meus queridos. Essas foram as notícias dessa semana sobre Payday 3. Vamos estar aguardando aí pra ter mais notícias. Eu acho que essa semana veio com umas notícias excelentes. E semana que vem eu espero muito estar conseguindo jogar Payday 3 aí. E como vocês viram, não tem como a gente estar conseguindo uma chance maior de estar pegando Payday 3. Eu espero ser selecionado pra esse beta teste e estar trazendo uma live aqui pra vocês do jogo, falar minhas impressões dele, fazer um vídeo falando sobre minhas impressões semana que vem. O que eu acho que é bom e o que eu acho que tem que mudar. Bom, mas eu vou ficando por aqui. Não esquece de estar deixando o like aí no vídeo, comentando o que você acha desse playtest. Vai lá tentar pegar. E se você conseguir, me avisa aí nos comentários também. Eu vou ficando por aqui. E até mais.